Música Então fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo de Dead by Daylight Pra gente jogar aqui com o One Pra gente trazer novamente o Onezão O grande One aqui pro canal faz muito, 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 muito tempo que ele não aparece Inclusive eu tô meio zicado de One, cara Toda vida que eu pego One parece que só vem uns tryhardão e eu só tomo pau, velho Das últimas partidas que eu joguei de One aí Ou eu tomei um 4k escape, ou matei um, ou matei dois Nunca ganhei uma partida aí nas últimas, hein? Tomei zicado de One Bom, vai ser diferente nessa partidinha aqui Porque a gente vai fazer uma buildzinha bem diferenciada Que eu queria muito ter feito há muito tempo Mas o perk essencial não vinha E finalmente ele veio e eu consegui gravar pra vocês, perfeito? A buildzinha é a seguinte, pessoal A buildzinha que vai atrasar muito a cura de sobreventes Evitar que eles fiquem se curando E quanto menos eles se curarem, mais bolhas de sangue eles produzem E eu tô levando um add-on específico pra ver a aura de sobreventes Quando eles passarem, interagirem com essas bolhas Então eu vou saber basicamente com onde eles estão quase que o tempo inteiro A intenção dessa build não é ficar sugando o sangue do mapa, tá? Pra pegar a maldade Ah, maldade, meu Deus do céu Nossa, só porque eu gravei a intro do Myers agora há pouco Pra pegar o poderzão, tá? A intenção é sempre ir no M1 E usar o poder quando a gente conseguir, né? Batendo padrão nos sobreventes, ok? Bom, vou explicar rapidinho cada perk faz Vamos lá? Tô levando aqui o Coral of Obia Que cada sobreventes que tiver no meu raio de terror ali E eles tentarem se curar Eles têm uma penalidade de 50% da velocidade de progressão de cura Então a cura vai ficar 50% mais lenta, perfeito? Tô levando aqui o Angustiante Pra gente aumentar em 26% o meu raio de terror Correto? Então eu quero que o meu raio de terror pegue, se possível, no mapa inteiro Né? Tô levando o Pop Goes the Weasel pra gente dar aquela controlada nos geradores Precisa de alguma coisa pra controlar a gente, certo? Então cada vez que eu rouco sobreventes Chuta o gerador, ele regrede instantaneamente 25% de progressão total E obviamente o açougueiro desleixado Que vai acrescentar mais 20% de slow na cura de sobreventes Então a gente tem aqui o açougueiro desleixado com Coral of Obia A gente tem basicamente 70... Oh meu Deus do céu É 70% de slow na cura E o Adon, né? A cereja do bolo Seria a luva ensanguentada de Rangiro Rangiro, né? Cada vez que sobreventes, né? Como eu falei, interage com uma pocinha de sangue Eu vejo a hora dele por 2 segundos, né? Uma pocinha não Um... Um orbezinho de sangue, perfeito? E o outro Adon que eu levei foi de aumentar moderadamente a quantidade de orbes de sangue Então eu quero bastante sangue no mapa Eu quero ver eles o máximo possível E evitar bastante a cura deles Botei The Game O mapa que foi reworkado E ele tá muito, muito cheio de pallet, cara Agora que eu joguei pra valer nesse mapa E ele tá extremamente cheio de pallets Eles botaram muito a pallet nesse mapa no rework, cara Tá muito forte pra Survivor o The Game Antigamente não era tanto, né? Agora tá extremamente forte, velho Bom, então é isso Espero que vocês curtam a videozinha Espero que vocês curtam a videozinha Não esquece de deixar o like Se possível, comentário Não esquece, pessoal De deixar muito, muito, muito like Muita gente assiste até o final E esquece de dar o like Ele é extremamente importante, perfeito? Grande abraço Valeu, falou E eu Pui Tamo junto Ok, vamos lá, mano Eu tô botando esse mapa Mas só porque esse mapa Tecnicamente é o melhor mapa Pra mim conseguir ativar as duas perks Aquela perk do palhaço E a perk do meu raio de terror, correto? Já que é dois níveis, né? Esse mapa Mas eu não recomendo pra quem quer Jogar de killer nesse mapa, cara Ficou extremamente Survivor Side Eles botaram muita pallet No rework desse mapa Muita pallet E sabe por que eles fizeram isso? Muito provavelmente Porque eles viram No win rate desse mapa De sobrevivente Do nível de pessoas Que conseguem sair viva Nesse mapa Era muito baixo Era um mapa que O pessoal menos conseguia sair vivo Aí provavelmente Os desenvolvedores pensaram assim Ah, não vamos redesenhar o mapa Bota mais pallet Bota mais pallet E provavelmente Isso vai aumentar A taxa de saída Do pessoal, né? E foi o que eles fizeram, velho Eles encheram de pallet Esse mapa Encheram, encheram Você não tenha dúvida, cara Vou descer aqui Que normalmente o pessoal Ó, falei? Normalmente banheiro, velho Poxa, vamos encher de pallet, cara E é absurdo, cara A quantidade de pallet Que tem aqui Aqui já tem uma Não, mas era pra ter Aqui tem duas Né? Padrão Ela vai gastar outra Ok Oi A senhora sabe que deveria Ter gastado aquela pallet, né? Estaria contigo até agora Não faz sentido você não gastar aquela pallet Ok É isso que eu preciso Pegar o primeiro cara o mais rápido possível Com essa build aqui Porque como eu não tenho Ó Um gerador Um gen já foi O cara tinha sprint ou queda? Ok Pegar uma pallet boa pra ele Eu nunca vou tirar essa pallet god Você fez o looping totalmente errado, meu amigo Essa pallet que normalmente você dropa Ela Não insta, mas Também não dá pra ficar segurando muito ela Tem gente aqui, gemendo Ok Caiu no bait Gasto o DS, vai Com a tiradora Uh, boa, obrigado Ela gastou o DS e a pallet Deixa eu ver se eu consigo pegar esse cara aqui Uh, boa Linda, linda, linda Vê se duas pallets uma do lado da outra, cara Duas pallets muito do lado da outra Já tá aqui mesmo Ok, tem gente lá se curando Maravilha Já vi um correndo por ali, ó Nem fudendo Como eu odeio Dead Hard, cara Tem pallet aqui pra ti? Vem Ó, ainda tem aquela pallet god ali, ó Mais essa pallet aqui Ai, ai, ai Mais essas duas pallets aqui, ó Não, eu vou ruxar Vou ruxar, mano Vou ruxar, vou ruxar Essas duas pallets aqui, pessoal Vocês nunca respeitem elas Nunca, nunca, nunca Nunca respeite essas duas pallets God aqui, ó Essas duas Nunca, jamais Na vida de vocês Sempre ruxo Ah, mas eu vou tomar o stun Se tu tomar o stun Tu ganha a pallet E isso é melhor O que é que tu tá se fazendo, velho? O que é que tu tá se fazendo, meu amigo? Tôs doido, cara Tem que engaixar o pessoal no porão nessa missão aqui também Mas o foco é fazer a build Ó Tem gente se curando aqui em cima Primeiro eu vou dar o copgoes aqui Tem gente lá Hum, achei que não tinha queda aqui Deixa eu ver pra onde é que corre esse cara Uh, tentei Hum, aí tu fez caquinha, velho Ok Será que eu consigo chegar lá só pra contestar? Droga, tinha que pegar logo no BT, né, velho? Cadê o maluco que eu deixei no chão, velho? Mano, eu derrubei ele aqui, cara Cadê esse cara? Mano, ele tá muito longe Sumiu demais Nossa, o cara rastejou pra cá, velho Ah tá, ele é um tap, né? Ele tem a perkzinha de se rastejar rápido pra caralho Quebrar logo isso aqui Que é muito forte essa pala Extremamente forte Duas pessoas não fazendo nada Isso é maravilhoso, cara Mas é óbvio que eu vou no teu amigo, né Ainda mais que não tem mais pala de nenhuma aqui Queria só um hit ali pra machucar ele Ok Ainda tem gente ali O cara morre, maravilha Vou reduzir esse gem Vou reduzir esse gem Melhor dizendo Melhor dizendo Uma regredida, né Mais gente pra lá ainda Bora, velho, bora Bora, dead hard Fazer o caminho inverso Pra que ela não pegue a segunda pallet Cadê? Tem mais uma lá na frente Pra ti, ó Ok Deixa eu botar no gancho O pessoal tá jogando bastante machucado, né Cara, tá dando certo a build Será que ele vai salvar seca? Nem fudendo O cara salvou com ela dentro dele Pra tankar o hit Esse cara tá jogando muito de tela esticada Certeza absoluta Oi Não, looping muito forte Não vale a pena Cortar pra cá Gigão, por que que você fez essa jogada? Não quero que ele vá na outra pallet Muito forte Gigão, ativa o poder, velho Aqui eu vou ter que ativar Por que? Cara, deu slow E o jogo ainda não contou o hit pra mim Aqui tu gastou aquela pallet aquela hora, lembra? Ok Só um Tchan, tá ligado? Beleza, dois a menos Já reduz esse gen aqui também Quebra essa pallet Vem, vem, não vai, vem, não vai Isso, boa 3K, vitória Acho que dá pra fazer o 4K então, né? Boa Como tu tens aquela perk chata Que rasteja longe pra caramba, velho Eu não posso Te deixar no chão E a mina provavelmente vai ter unbreakable Esse cara ali Não lembro onde é que eu derrubei ela agora, velho Mano, eu legit não lembro onde é que eu derrubei essa guria, cara Esse mapa é confuso demais, cara Mano, eu derrubei ela embaixo Vai aqui Nice Acho que eu chego ali, né? Boa Nice Bela partida, mano Belíssima partida Belíssima, belíssima, belíssima Nice Talvez 32K Talvez 32K Ok 30K, mano Quase 31 GG Bom, então é isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo no canal Não esqueçam de deixar o like se fosse um comentário Um grande abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu fui Tchau Tchau Tchau